Essa equipe se classificou para a fase final da Olimpíada Brasileira de Geografia. Pensa numa iniciativa bacana e a gente mostra agora pra você. Vai! Miguel e sua equipe ainda estão sem acreditar que passaram para a fase nacional. Incentivado pela amiga para participar da Olimpíada, ele já considera trabalhar na área de Geografia no futuro. O jovem de apenas 17 anos, que está no segundo ano do ensino médio, conta que as provas foram desafiadoras e difíceis. Primeiro eu não acreditei. A gente tem o nosso grupo de WhatsApp, a gente começou a conversar. Não, será que foi a gente mesmo? A gente ficou muito surpreso. Foi uma prova muito difícil, a gente não esperava passar como passou. A gente foi muito bem na prova. Explica como que foi. A equipe era de três integrantes, eu, a Larissa e a Helena, e ela era online. Então a gente recebia a prova e tinha um tempo pra fazer e devolver e entregá-la de volta. Como ela precisava de internet, então teve até um tempo em que teve um problema no site e a gente ficou alguns dias sem conseguir fazer a prova, mas depois eles deram esse tempo de volta pra gente. A equipe, composta por três alunos e um professor da ETEC, Rodrigues de Abreu, em Bauru, se classificaram para a fase final da Olimpíada Brasileira de Geografia. Uma iniciativa de valorização da geografia na escola que estimula o interesse de alunos e professores e desenvolve habilidades para análise e interpretações dos fenômenos geográficos. Então, eu queria muito fazer a faculdade de História. Eu fui mais nessa Olimpíada pra ajudar a minha amiga Larissa, ela gostaria de seguir essa faculdade, esse curso. E quando eu quis fazer a Olimpíada de Geografia, também era uma Olimpíada em equipe, ela se ofereceu pra entrar na minha equipe e tudo, então decidi ajudar ela. E agora, nesse processo, acabei ganhando também a medalha junto com essa equipe. A partir de um momento que eu tive aula com uma professora no nono ano, na escola qual eu estudava, e a partir desse momento eu comecei a olhar pra geografia com outros olhos. Isso começou a me despertar muito interesse. E a partir de adiante começou a gerar uma dúvida dentro de mim em relação a isso. E com a Olimpíada de Geografia é o momento em que eu desperto e o estudante me fala, nossa, realmente é isso que eu quero. A ETEC de Bauru será representante das escolas públicas do estado de São Paulo na Olimpíada Brasileira de Geografia. Se a equipe passar da próxima fase à nacional, que será realizada em Campinas no mês de novembro, eles conquistam a oportunidade de participar da fase internacional. Nós preparamos os alunos com base nos projetos, então a gente pegou o currículo deles e buscou trabalhar dentro do conteúdo os projetos que são propostos pelo currículo da escola. Quais eram os conteúdos cobrados? A prova passeou bastante por várias áreas, tanto da parte da Geografia Humana quanto da parte da Geografia Física, mas ela deu um enfoque bem grande nos aspectos de relevo, nos aspectos de geomorfologia, nos aspectos de geoprocessamento, então ela deu um ênfase bem grande na parte de Geografia Física. Além das medalhas e certificados, os alunos ganham experiências e oportunidades no mercado de trabalho. Eles ganham experiência, eles ganham conhecimento, eles ganham vivência na área, o que pode ajudar muito futuramente, não só na parte profissional, mas também na parte do vestibular, que eles vão prestar o ano que vem para tentar acesso a uma universidade. A estudante conta o que espera para o futuro. Eu espero me tornar uma grande profissional, sempre buscando a melhora do mundo ao qual vivemos, contribuindo para alguma coisa na sociedade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.